Gente, olha que mulher elegante, olha que brilho que essa mulher tem, não só material, como espiritual. Olha que lindo, gente, olha o que que essa mulher fez, gente. Olha que delícia, olha aqui, gente. Eu nunca tinha ganhado isso na minha vida, mas eu tô satisfeito. Nossa, gente, olha que delícia, gente. Agora, esse aqui foi o que te dei, né, amor? Foi, esse aí é seu, meu presente. Olha aqui, gente, que show. Olha aqui, gente, vai ficar do lado da sua cama, do lado direito, viu, amor? Nossa, que lindo. Olha o outro lá, você viu o outro? Ah, tem outro quadro aqui, gente, olha que delícia. Ah, gente, olha aqui que show de bola. Olha isso aqui, gente. Olha que delícia, isso aqui vai ficar guardado pra muitos e muitos e muitos anos. Olha o que de morango, gente, o fundi, gente. Olha que delícia. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente, que show. Não, olha essas velas. Olha que show. Deixa eu ver. Nossa, meu amor, do céu. Viveram o rótulo, irmão, pra não fazer marketing. Que show, amor, obrigado. Fico muito feliz por você ter feito esse dia maravilhoso. Obrigada, nada. Daqui a pouco eu... Não, calma, né? Ô, Senhor, abençoa que eu vou ter tomado 10 miligramas a mais. Olha aí, gente. Olha aqui, que show. Olha que delícia. O Fernando não pode ver isso, porque senão ele começa a meter um terçol em mim. Ele fala que a inveja é branca, mas você sabe, isso tem que pegar, né? Olha aqui, gente. Olha o teto. Noite toda, eu preciso balão. Que delícia, puxando isso com o dente. Vamos ver. Te amo, irmão. Te amo. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.